Oba! Hoje nós vamos tratar de um caso perturbador, chamada de divisão. Divisão de números. Nós precisamos saber dividir números. Eu sei que nós não gostamos de dividir o que nós temos, mas números nós temos que saber dividir. O que nós gostamos de fazer mesmo é aumentar ou multiplicar aquilo que nós temos. Afinal, foi isso que Deus nos mandou fazer, multiplicar. Agora, não vamos fazer aqui uma questão muito delicada, chamada de divisão. Eu vou te ensinar aqui como você deve dividir números. A partir dos números simples até os números mais complexos, você vai saber dividir tudo. E você tem que saber se apoiar também da notação científica. Vamos fazer tudo aqui juntos e vou dar aqui alguns truques importantes que você precisa saber para poder conseguir dividir números sem trouble. Vamos lá começar com números muito simples. Para você saber dividir números, é importante que conheça a tabuada de multiplicação. A tabuada, nesse caso. O primeiro aspecto é tabuada. Resolva assunto tabuada. Decore a tabuada. Olha, aqui na Química, você foi obrigado a decorar a tabela periódica. Você decorou e teve um grande sucesso. Então, você não vai estragar esse sucesso porque já não sabe dividir números. Porque aqui na Química se divide muito. Trabalha-se muito com números pequenos. Partículas, nesse caso. Ok, então vamos lá dividir. Então, eu disse, vai lá estudar a tabuada. Vai lá decorar a tabuada. E pronto. Volta aqui, nesse vídeo, já mais forte. Porque aqui é tudo. Nós queremos saber os porquês. A divisão, ela trabalha muito com multiplicação. Você vai dizer que isso aqui dá isso porque isso é assim. Vamos lá começar aqui. Se eu dizer aqui 8 dividido por 2, eu vou dizer que isso aqui dá 4. Por quê? Quando a gente investiga os porquês, nós vamos encontrar que é porque 4, esse 4 aqui que eu trouxe como resposta, multiplicado com 2, dá 8. Então, foi explicado. E aqui, olha só. 8 dividido por 2, dá 4. Porque 4 vezes 2, dá 8. A explicação é essa. Se alguém traz de novo 15, dividido por 3. Estamos a procurar de um número que eu multiplicar com 3. Vai dar o que? Então, você começa a procurar. Ah, esse número é 5. Se você diz que isso aqui dá 5, é porque você já tem aquela explicação de que porque 3 vezes 5 dá 15. Então, a divisão trabalha muito com multiplicação, conforme o Gustavo vai dizer. Você tem aqui 20 dividido por 2. Quanto é que dá? Você diz que isso aqui dá 10. Por quê? Porque 10 vezes 2 dá 20. Então, é essa a explicação que nós estamos a trazer aqui. Então, é isso que nós usamos muito para dividir os números. Tudo tem que ter uma explicação. Ok, vamos lá começar de novo. Se eu te desse aqui 9 dividido por 3. Você me dizia. Só que agora é importante você me dizer quanto é que dá e quanto é que resta. Temos 9 pães, queremos dar 3 pessoas. Você dizia, ah, sei que cada pessoa vai ter 3 pães. Vai restar algum pão? Se não, vai dizer que resta. Se você diz 3 vezes 3 dá 9. Então, o resto é que? Resta 0. Agora, eu quero saber do resto também. Ok, 12 dividido por 4. Você diz que isso aqui dá 3. E o resto? Vamos lá ver. Resta 3 vezes 4 dá 12. Ah, resta 0 de novo. Ok, está tudo bem. Agora, eu quero dar um caso um bocadinho difícil. Vamos lá ver aqui. 17 dividido por 3. Então, você vai na tabuada de 3 e diz que, professor, eu não estou a encontrar, não estou a encontrar 17. Mas, estou a encontrar que 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 6 dá 18. Então, nessas circunstâncias, você está dizendo que, ah, ok, eu encontrei 3 vezes 5 dá 15. Obviamente, não é, não é, professor. Eu disse, ah, não é. Não é esse número. Ok, então, você diz, não. Eu desci, fui no 3 vezes 6 e encontrei 18. O que ultrapassa aquilo que eu estava a dizer aqui. Então, nessas circunstâncias, você fica com o menor número. Ficamos com 5. Agora, por quê? Porque 5 vezes 3 dá 15. Mas, nós não chegamos no 17. Para podermos chegar no 17, necessário nós somarmos 2. Então, daqui você diz, dá 5 e o resto é 2. O resto é 2. Vou trazer mais um caso assim. Tenho aqui 20 dividido por 6. Você corre para a tabuada de 6 e começa a procurar. Nesse caso, quando você corre para a tabuada de 6, você está a contar de 6, 6. Quando você conta de 6, 6, começa a contar tipo o quê? 6, 12, 18. Depois de 18, vem o quê? Vem 20, 21, 22, 23, 24, 25. Espera lá. É 6, 12, 18, 24. Não, 24 já passou. Só posso ficar com 6 vezes 3. Por quê? Porque dá 18. Mas, não cheguei no 20. Senão, não tem problema. Dá 3. E o resto é 2. O resto é 2. Então, a divisão trabalha assim conosco. Trabalha assim mesmo com a nossa mente. Então, isso já acaba aqui. Quando a gente já vai lá na forma vertical. É aqui. Eu quero representar. Quando eu fiz aqui 12 dividido por 3. Vocês me disseram que dava 4 e o resto era 0. Eu recordo. O resto resta 0. Vou representar isso aqui na forma vertical. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá o quê? Dá 4. Porque 4 vezes 3 dá o quê? Dá 12. Então, você vai subtrair para nos provar esse resto aqui. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Aqui é importante. Você faz assim. 2 para 2, 1 para 1. Ok? Então, é isso que nós estamos a registrar. E esse passo aqui se repete muitas vezes. Dependendo de números que nós temos, pessoal. Dependendo de números que nós temos. Se tivéssemos números para continuar a dividir. Iamos continuar. Então, eu registrei esse caso aqui. Aqui. 12 dividido por 3 dá 4. Porque 4 vezes 3 dá 12. E o resto está aqui. Calculamos juntos. Ok. Vamos lá ver num caso em que nós vamos continuar. Se eu trouxesse aqui. 2, 4, 2. Estou a dividir isso por 2. Então, você prossegue de igual modo. Diz aqui. 2 dividido por 2. Quanto é que dá? Diz 2 dividido por 2 dá 1. Mesmo número dividido por mesmo número dá 1. Por quê? Ah. Segue o porquê. Porque 1 vezes 2 dá 2. Você coloca aqui embaixo. Esse 2 estava a dividir. Subtrai. 2 para 2 faltam o quê? Falta 0. E acabamos. Essa aqui acabou a missão dele. Aquilo que nós fizemos aqui é aquilo que nós fizemos aqui. Só que tem mais números. Tem esse 4 e tem esse 2. Então, você vai abaixar esse 4. Por que é que nós estamos a abaixar o 4? Porque o resto nunca vai dividir. O resto não pode dividir de jeito nenhum. Ok. Então, abaixamos o 4. 4 dividido por 2. Estamos a repetir o processo. O processo é repetitivo. Eu até estranho porque as pessoas não entendem divisão. Porque o processo é repetitivo. Estamos a fazer de novo o 4 dividido por 2. Você vai dizer que dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá o quê? Dá 4. E você vai subtrair. 4 para 4, 0. E ele acabou a missão dele. De seguida, vamos abaixar o outro número. Que é o quê? Que é 2. O processo continua. 2 dividido por 2 dá o quê? Dá 1. Por quê? Porque 1 vezes 2 dá o quê? Dá 2. E 2 menos 2 dá o quê? Dá 0. Tem número para abaixar? Não. E então, dessa forma, acabamos de resolver a nossa expressão. Tem que ver que 242 dividido por 2 dá 121. Ok. Onde que isso complica mesmo? Eu não sei. Vou dar mais um outro exemplo. Tenho aqui 493 dividido por... Vou dividir aqui por 2. Talvez seja aqui. Vamos lá ver. O processo é o mesmo. 4 dividido por 2. Ah, você diz que isso aqui vai dar 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá o quê? Dá 4. E 4 menos 4. Ou 4 para 4? 0. Tem um 9 para ser abaixado. Você abaixa. 9 dividido por 2. Você diz... Ih, tem que começar a pensar. 2, 4, 6, 8, 10. Então, é melhor ficar com 4. Dá o quê? Dá 4. 4. Porque 4 vezes 2 dá o quê? Dá 8. Não foi aquilo que eu queria, mas é isso. Porque se eu colocar 5 aqui, 5 vezes 2 vai dar 10. Vai ultrapassar esse 9. Não pode ultrapassar, mas pode chegar próximo. Ok. Então, vamos calcular o resto. 8 para 9. Falta o quê? Falta 1. Ok. Então, é isso que aconteceu. Só que agora vamos abaixar o quê? Vamos abaixar o 3. Ficou 13. Estão a ver, né? 13 dividido por 2. De novo. Se eu contar de 2, 2. Marcando dedos, claro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, é melhor ficarmos com 6. Aí, nós marcamos 6. Então, você diz... Ah, ok. Fica 6. Por quê? Porque 6 vezes 2 dá o quê? Dá 12. Por que não colocamos 7? Porque 7 vezes 2 dá 14. Vou ultrapassar 13. Então, não dá. Ok. Então, nós subtraímos. Dizemos que aqui vai restar... 2 para 3, falta o quê? Falta 1. 1 para 1, falta o quê? Falta 0. Você diz... Restou 1. E é proibido no seu nível você dizer que dá 246 e resta 1. Não faz sentido. É que você já começa a pensar. Tipo, o que eu vou fazer? Como não há número para baixar, já não há mais número para baixar, você vai acrescentar 0 e vai colocar vírgula. Talvez seja aqui mesmo, né? É só acrescentar 0 e colocar vírgula. Agora, 10 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 10. Subtrai isso. Então, você entende que é 0, 0. E assim, você acabou de calcular mais uma expressão que você achava que era o quê? Que era complicada. Na verdade, não era nem um bocadinho. Agora, vamos subir de nível. Mas antes de eu subir de nível, vou pegar de novo 493. Vou dividir agora por 5. Eu disse 4 dividido por 5 dá 0. Será uma perca de tempo ainda colocar 0 e calcular o resto, porque eu não fiz nada. Então, o número é grande. Podemos puxar aqui, dizer 49. Podemos pegar logo 49. Pegar todo o número do mesmo G ao mesmo tempo, já seria colocar logo a única resposta e acabamos com isso. Então, isso aí será um transtorno para nós. Vamos pegar 49. 49 dividido por 5. Eu disse, ah, agora é 49. Tem que contar de 5, 5 até 49. O próximo de 49. Começa a contar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, é melhor. Ficamos com 9. Então, você coloca o quê? Coloca 9. 9 vezes 5 vai dar o quê? Então, você faz 9 vezes 5 aqui. Você disse que dava 45. Vai pôr 45 aqui debaixo de 49, porque ele é o protagonista principal da nossa divisão agora. Vamos calcular o resto. 5 para 9, falta 4. 4 para 4, falta o quê? Falta 0. Você diz, ah, puxa vida, restou 4. É isso, sim. Resta 4, porque aqui dá 45. 45 para 49, faltam 4. Ok. Agora, vamos fazer o quê? Vamos abaixar o 3. Ah, agora é 43 por 5. Agora é 43 por 5. Sim, 43 por 5, quando é que vai dar? Ou seja, imagina, quando nós vai dar 45 menor, ficamos com o quê? Com 8. Porque 8 vezes 5 vai dar o quê? Vai dar 40. Você subtrai. Vai restar 3, né? Porque aqui 3 menos 0, 3, aqui 0. Restou 3. É proibido. Temos resto 3. Recorda disso? Sim, você recorda disso. Vai acrescentar 0. Vamos colocar vírgula. A guerra continua. 30 dividido por 5. Ah, isso aqui vai nos dar 6. Por quê? Porque 6 vezes 5 dá 30. E 30 menos 30 dá 0, 0. Está a entender como funciona a divisão? A divisão é uma repetição viciante, praticamente. É uma repetição viciante. Ok? Então, acho que nós já percebemos que a ideia é saber justificar aquilo que nós estamos já a pôr aqui. E temos que pôr coisas certas. Agora vamos com 2 algarismos. Vamos com 2 algarismos. Tenho aqui 347 dividido por 12. Aqui já colocaram 2 algarismos. Podem colocar 3 algarismos se eles quiserem. Eu vou explicar passo a passo com 3 algarismos como é que vai ser. Então, vamos lá aqui. Aqui, já que são 2, também vou pegar 2. Porque a 3 dividido por 12 é uma brincadeira, pessoal. Vamos pegar logo 34. 34 dividido por 12. Aqui, a ideia é procurar a tabuada de 12. Qual é o número que eu vou multiplicar com 12? Vai dar 34 ou próximo de 34. A ideia é essa, pessoal. Você vai procurar muito bem. Temos lá 12 vezes 1. Temos lá 12 vezes 2. Pessoal, você tem que fixar a tabuada. Está a ver, né? Temos 12 vezes 3. A tabuada de 12, pelo menos são 9 tentativas que você tem. 12 vezes 4. Você vai responder aqui, dá 12. Aqui, dá 24. Aqui, 12 vezes 3. Você esqueceu? Faz aqui na forma vertical. Você aprendeu isso aqui. Não aprendeu para você deixar para trás. Vai dar 36. E talvez se 12 vezes 3 dá 36, então melhor não ficarmos com 36. Melhor não ficarmos com aqui. A nossa resposta vai ser o quê? Vai ser 2. Por quê? Porque 2 vezes 12 dá 24. Você põe 24 aqui e calcula o resto. 4 para 4, 0. 2 para 3, 1. Restou 10. O resto nunca divide. Vamos abaixar aqui o 7. E agora se estragou. Agora nós temos 107 dividido por 12. Nós temos 9 tentativas. Você vai pegar 12. Vai multiplicar com 7. Vai multiplicar. Quer dizer, de 1 até 9. É o que você deve tentar. De 1 até 9. Então, eu posso multiplicar por 9. A última tentativa. Para ver se vai dar certo. 9 vezes 2 vai dar 18. Vai 1. 9 vezes 1 vai dar 9. Mais 1. 10. Olha que deu 108 com 9. Então, 9 nos matricou. Só podemos ficar com 8. Mas também precisamos saber quando é que dá 12 vezes 8. Precisamos saber. Podemos fazer. Aqui fora, olha lá mesmo. 8 vezes 2 vai dar 6. Vai o quê? É. Vai dar 16. Vai 1. 8 vezes 1 vai dar 8. Mais 1, 9. 96. Então, nós temos aqui como resposta. Porque 8 vezes 12 vai dar 96. Tem que colocar bem. Né? Tem que colocar de direita para a esquerda. 6, 9. Depois subtrai e calcula o resto. Então, 6 para 7. Falta 1. Vai. É. É 6 para 7. Falta 1. Exatamente. Vai 0. 9 para 10. Falta 1. Vai 1. Depois 0. Restou 11. Não pode restar 11. Vamos acrescentar 0 nesse resto. E vamos colocar vírgula. Porque não é o número para baixar. Temos 110 dividido por 12. Recorda que 9 vai dar agora. 9 vai dar 9. 9 vezes 12 vai dar 108. Coloca aqui e calcula o resto. Falta 2. Vai 1. Então, 0. 0. Acrescenta 0 de novo. Só não coloca mais vírgula, ok? Ficamos com 20 dividido por 12. Só podemos ficar com 1. 1 vezes 12 vai dar o que? 12. Você vai calcular o resto aqui. Vai restar 8 agora. Certo? O resto é o que? O resto é aquilo que nós chamamos de 8. Acrescenta 0 de novo. Não se cansa de fazer isso. Só que agora eu vou parar. Depois de 2, eu tenho o terceiro número. Eu não continuo a dividir. 80 por 12. São aquelas tentativas. Está vendo aqui que 12 vezes 8 deu 96. Que tal vezes 7? 12 vezes 7. Vamos testar. Aqui vai dar o que? 14 vai 1. 7 mais 1. 8. E também 7 não dá. Só podemos ficar com 6. 12 vezes 6. São tentativas, pessoal. Aqui vai dar 12. Vai 1. 6 mais 1. 7. É melhor ficarmos com 6. Você põe 6 aqui. Chega. Pode não continuar. Eu te aconselho que depois de você ter a vírgula, ter 3 números. Pode deixar. Não continua. Deixa assim mesmo. Está bom. Certo? Então, para aqui mesmo. Já dividimos. Então, espero que vocês tenham percebido muito bem até aqui como é que nós dividimos os números. Como é que nós dividimos os números. Se você tem mais uma conta a sugerir, deixe nos comentários. Ok? Então, no próximo vídeo, vou mostrar como é que nós podemos dividir os números decimais. Ok? Eu quero que nesse vídeo aqui tenha contas a serem sugeridas nesse vídeo aqui para que eu possa dividir. Então, vou juntar todas as contas que vocês vão deixar nos comentários. Eu vou explicar como é que nós podemos dividir. Então, podem deixar mais comentários nesse vídeo. Quais são os números que você gostaria que fossem divididos aqui pela Live Sense chique e serem detalhados, serem explicados passo a passo. Dessa forma, eu vou parar por aqui e vou deixar um TPC. Claro. Não. Não vou deixar TPC. Você vai deixar exercícios aí nos comentários. E eu é de levá-los e vou fazer mais um outro vídeo. É assim mesmo como se estuda. Até a próxima. Fique bem. Um abraço aí. TPC. TPC. TPC.